Deixa que eu falo, tudo bem galera? De volta aqui no canal e eu quero falar sobre a reunião da noite passada, as aprovações das metas orçamentárias e esportivas do Grêmio para a próxima temporada, essa reunião que aconteceu no Conselho Deliberativo do Tricolor, e tem algumas confusões sendo feitas, porque já tem uma narrativa. Mas que isso? O Grêmio fecha com déficit esse ano e ano que vem também. Mas que isso? O Grêmio está com déficit e ainda vai gastar muito mais. Vamos falar sobre isso, tá? Primeiro que clube de futebol não é escritório de contabilidade que tem que estar se preocupando com balanço, tem que ter responsabilidade. Mas eu vou explicar o que eu fiz de leitura das aprovações e das metas para o Grêmio atingir na próxima temporada nessa reunião de ontem. Vamos falar disso? Depois da vinheta. Esse vídeo para Zappay, o aplicativo que vai facilitar a tua vida. Tu tem carro, moto, caminhão, tá preocupado porque já vai chegar o IPVA de 24, não conseguiu pagar nenhum de 23, tá com multa em atraso, tá com problema de licenciamento. Calma, vai aqui na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo tem um link. Tu vai clicar nesse link, tu vai baixar gratuitamente o aplicativo da Zappay. A Zappay é conveniada com o Detran, então ela está autorizada a vasculhar toda a tua vida aí na questão do teu carro, moto ou caminhão. Detalhe, tá? Usa o cupom BAGÉ20, porque daí tu ganha 20% de desconto na negociação. E mais um detalhe, a partir daí, se tu tiver alguma multa que tu nem sabe que está para chegar porque ela ainda não venceu, a Zappay vai descobrir, vai te disponibilizar isso e aí tu pode parcelar em até 12 vezes no cartão de crédito. Então, pode resolver o teu problema. Vai aqui na descrição do vídeo, clica no link e baixa o aplicativo da Zappay. Eu anotei três situações aqui que eu quero citar dessa reunião de ontem que eu estou vendo que nas redes sociais tem alguma certa confusão e já tem algumas narrativas, já tem gente que botou embaixo do braço opa, o que é isso? O Grêmio vai gastar mais mesmo com superávit. Calma, vamos lá. Nós fomos rebaixados, por exemplo, com superávit. Mesmo com déficit, eu quis dizer antes, a narrativa do o Grêmio vai gastar mais, mas já vai ter déficit. Sim, acontece. E outra, o processo que fez de recuperação do clube do presidente Romildo Bolzão Júnior é que reorganizou toda essa situação. Bom, depois o Grêmio foi rebaixado também com o presidente Romildo, mas o presidente Romildo que trouxe essa ideia de cuidar, de tomar um cuidado e de mostrar que era possível também, a partir desse cuidado, reorganizar o clube e tanto que o presidente comemorava o superávit, que foi importante para o Grêmio. Deu esse lastro para que o Grêmio pudesse respirar um pouco mais. Mas vamos lá, vamos falar dessa atual gestão que é do presidente Alberto Guerra. Eu anotei aqui as metas esportivas, o que o Grêmio busca alcançar no ano e vou explicar onde que está essa exata confusão aqui. Vamos começar por isso aqui, metas esportivas, porque se bateu muito assim, ah, mas o Grêmio definiu que para 2024 ele tem que chegar às oitavas da final da Libertadores, ele tem que chegar às oitavas da final da Copa do Brasil, oitavas de final, e ele tem que chegar pelo menos no sexto lugar do Campeonato Brasileiro. E aí eu ouvi algumas narrativas e li algumas narrativas do seguinte, mas onde se viu pensar só em chegar às oitavas? Não, é que quando tu vai fazer um orçamento, tu imagina se tu faz uma reunião orçamentária e tu coloca assim, seremos campeões da Libertadores, aí beleza. Bom, então campeões, aí tu calcula tudo que tu pode ganhar até chegar ao título e aí tu imagina tu trabalhar com esse orçamento e se tu não ganha a Libertadores, porque só um vai ganhar, entendeu? Então tu faz o quê? Tu faz no primeiro nível. Então, por exemplo, para chegar às oitavas de final de Libertadores, primeiro, o Grêmio já tem que correr atrás agora para ganhar do Goiás, porque eu acho que ganhando o Goiás já matematicamente vai garantir a vaga no G4, aí tu entra no G4 para classificar, poxa, tem que classificar da primeira fase da Libertadores para poder chegar nas oitavas. Então, ali estarão computados todos os valores a receber desta primeira fase e já o valor que tu recebe por disputar as oitavas de final. Então, tu faz sempre, na questão do orçamento, tu faz essa projeção mínima. A mesma coisa vale para a Copa do Brasil, que é tu passar por fases iniciais, mas tu considerar pelo menos que tu vai chegar até as oitavas de final. O Grêmio, por exemplo, esse ano, chegou na semifinal, mas não tem como tu botar isso no orçamento, né? É muito arriscado. Pô, vou trabalhar com um orçamento baseado em chegar entre os quatro melhores da Copa do Brasil. Pronto. O sexto lugar no Campeonato Brasileiro, porque as principais fases de premiação do Campeonato Brasileiro são essas seis primeiras colocações. Então, é por isso que se trabalha no orçamento disso. Não é que o Grêmio queira ser sexto, que o Grêmio não vai almejar ser campeão da Copa do Brasil, da Libertadores do Brasil. Não é isso. É que tu faz uma projeção orçamentária. Uma outra coisa que chamou muita atenção é que, assim, pô, mas o Grêmio já no ano que vem já sabe que se tudo der certo vai fechar na casa ainda dos 20 milhões de déficit? Sim, por uma série de fatores. Porque o Grêmio veio de uma segunda divisão, porque o Grêmio já tinha antecipado algumas receitas. Então, o que fez a gestão do presidente Alberto Guerra nesse ano de 2023? E mais, teve uma suplementação orçamentária na casa de mais de 20 milhões pra fechar esse ano. Pra fechar ainda esse ano. Então, outra coisa. Venda de atletas. Se tem uma projeção de que o Grêmio tem uma necessidade de vender pelo menos 90 milhões em atletas na próxima temporada. Esse ano já não foi atingida a meta. Porque mesmo vendendo o Bitelo e fazendo alguns outros pequenos negócios com jogadores que eram pouco conhecidos, o Grêmio não chegou na meta que tinha colocado como objetivo final. A questão da folha de pagamento, que pra mim é o que mais me interessa e principalmente a partir de uma declaração do Fábio Floriani, que é o vice de administração do Grêmio, quando ele disse lá no programa do... Acho que foi no programa do REC, foi no Cadeira Cativa, em que ele disse que o Grêmio gastaria mais de folha de pagamento justamente porque o Grêmio entendia que esse é o principal objetivo do clube, montar um time de futebol. E pra que tu possa montar um time de futebol, tu precisa montar um time de futebol, tu vai gastar. Até o presidente Alberto Guerra usou essa frase ontem durante a reunião do Conselho Deliberativo que foi a seguinte, não é que todo mundo que vai investir vai ganhar, mas todo mundo que ganhou investiu. E isso é verdade. Se tu pegar assim, ah, mas o Bahia investiu muito, tá lá embaixo. O Vasco investiu muito, tá lá embaixo. Pois é, mas vai ver, por exemplo, quem tá em cima. Se tu pegar Palmeiras, Botafogo e Flamengo, os três investiram muito. Então é natural que tu tenha esse nível de investimento. É claro que as receitas do Grêmio, o Grêmio buscou uma maneira também de potencializar a receita. Claro que esse ano teve um incremento que foi o Soares, então o Soares vendeu mais produto, o Soares associou mais torcedores, o Soares botou muito mais pessoas dentro da arena, o Soares ajudou também em vender per-per-view pra quem tá fora daqui. Então tem uma série de fatores. Agora, eu quero chegar num denominador comum que é o seguinte, a Folha do Grêmio estaria em torno da casa dos 14 milhões porque não se considera gastos com comissão técnica. E a ideia do Grêmio, aliás, ela estaria na casa dos 10 milhões sem comissão técnica, sem alguns encargos. E a ideia do Grêmio é chegar até 14 milhões. Eu não tô pregando aqui que tu tenha que gastar por gastar. Tu precisa gastar com responsabilidade. O Grêmio certa vez gastou, arrecadou mais de meio bilhão de reais pela categoria de base que sempre fez um trabalho de excelência no clube e depois o Grêmio contratou errado e esse dinheiro foi todo embora. Então depende muito, ninguém contrata pra errar, todo mundo contrata pra acertar. Mas tem uma realidade, tu não consegue fazer futebol hoje em alto nível se tu não tiver dinheiro. Eu citei a pouco Vasco, eu citei a pouco Bahia e são dois que tem SAF. O Curitiba foi rebaixado com SAF. Aí é uma outra situação, é a maneira que tu consegue utilizar esse dinheiro, potencializar, fazer isso realmente render. Mas que fique claro, aí é a minha percepção, quem quiser achar que tá tudo errado, que tá tudo ruim, beleza, deve ser bom ter o time que tinha na Série B. Deve ser isso que seja bom. Porque não tem como tu fazer futebol no Brasil e outra, tu chegar assim, pá, mas o Grêmio ano que vem mesmo se der tudo certo, o Grêmio vai chegar pelo menos na casa dos 20 milhões de déficit. Não, isso pode mudar, o Grêmio pode ganhar uma Libertadores, o Grêmio pode ganhar uma Copa do Brasil, o Grêmio pode ganhar um Campeonato Brasileiro ou pelo menos chegar numa final dessas competições ou perto do título e naturalmente tu vai estar injetando mais receita ali. Então isso é uma previsão orçamentária e que foi, repito, aprovada pelo Conselho Deliberativo. Então essa narrativa de que tá tudo errado, 20 milhões no Brasil hoje é troco pra nível de futebol. O Flamengo gasta mais do que isso com folha. Então, eu tô otimista assim, tô otimista, acho que deu pra notar, né, que eu tô otimista que se tenha um investimento e que seja um investimento que seja pra potencializar ainda mais o Grêmio. O Grêmio levantou o sarrafo de um tamanho nessa temporada, tendo principalmente o comando do Soares, que é difícil baixar. Tem que fazer isso com responsabilidade. Agora, peraí, o que que deu errado no Grêmio esse ano? Tem algumas coisas pontuais, mas o Grêmio jogou o gauchão e ganhou. O Grêmio jogou a Copa do Brasil e chegou na semifinal. O Grêmio tá jogando o Campeonato Brasileiro e tá entre os quatro, cinco primeiros colocados o tempo inteiro. Quer dizer, esse ano, não dá pra dizer que deu errado, né? Mas eu quero saber o teu comentário. Deixa teu recado aí, já aproveita, te inscreve no canal, dá o joinha, porque eu volto a qualquer momento com mais informações do Grêmio. Até daqui a pouco.